A partir de agora esse baile fica pequeno A partir de agora esse baile fica pequeno Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Prepara, prepara, prepara o INDN Senta, senta devagarinho, senta na fonte também Sentam, senta na fonte também A partir de agora esse baile fica pequeno Vai me libera, pega, lá o dedo de amar Vai me libera, pega, novinha do que senti Vai me libera, pega, vem nega Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama Na sequência eles deram risada e falaram o que é Eu tô brigado com a mulher então eu vou dar fuga nela Foi partilha onde é o Mandela Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Se é louco, manda pornôbia que tem larico Essa mina, ela é doida, não para de se mexer Essa mina, ela é doida, não para de se mexer Na, oh, quer subir, na, oh, quer descer Na, oh, quer subir, na, oh, quer descer Na, oh, quer subir, na, oh, quer descer Na moral Atenção, DJ Agora vai Vai em bomba Vai em bomba, sua loucosa Vai em bomba, vai em bomba, sua loucosa Vai Chocinela 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 Raione Exclusividades Especial São Automativo Especial São Automativo